Olá, boa tarde. Uma enfermeira que morava em Dublin, na Irlanda, foi encontrada morta depois de vir ao Brasil para resolver questões de uma herança deixada pelo pai dela. Vamos ao vivo até Porto Alegre para entender melhor esse caso com o repórter Rayan Quinelato. Oi, Rayan. Boa tarde para você. Olá, Jonathan. Boa tarde para você e a todos que nos assistem aqui na Record News. Um caso considerado como difícil de investigação pela polícia civil aqui no Rio Grande do Sul. A Priscila Ferreira, de 40 anos, foi encontrada ontem pela tarde no Rio Ibirapitã, lá no Alegreche, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas a confirmação de que realmente se tratava do corpo da Priscila só veio hoje pela manhã porque parentes foram até o ML e fizeram essa confirmação. Jonathan, a Priscila veio ao Brasil não só para passar férias, mas também para resolver essa questão ligada à herança deixada pelo pai. A Priscila perdeu a mãe há alguns anos e também não tinha irmãos, mas essa herança estava sendo disputada judicialmente com uma outra pessoa ligada a esta família que a gente não teve acesso de quem seria essa pessoa. E nós tivemos acesso, então, a uma amiga que relatou à nossa equipe que a Priscila vinha recebendo ameaças porque ela estava disputando essa herança através de uma pessoa que queria receber esse valor, esse dinheiro deixado pelo pai. É isso, então ela morava em Dublin, na Irlanda, há cerca de quatro anos. Lá ela trabalhava como enfermeira e também estudava e veio para o Rio Grande do Sul no início de junho tentar resolver essa situação. No dia 19 de junho, ela saiu da casa de alguns primos, entrou num carro preto, embarcou neste carro, a polícia teve acesso a uma imagem que não foi divulgada e depois disso ela desapareceu. Os investigadores tentam descobrir a placa deste carro para descobrir quem que é o proprietário e quem estava nele, porque depois disso ela parou de responder as mensagens, de responder também as ligações de amigos e parentes que ligavam para ela e ela só veio a ser encontrada então sem vida no Rio Iberapitã, num local de difícil acesso lá em Alegrete. A polícia segue investigando, é um grande mistério mesmo. Essa questão do carro é uma das informações mais importantes que estão sendo trabalhadas agora pela polícia. As informações de momento, Jonathan, são essas. Tá certo, Rayan. Quebra-cabeças aí para a polícia tentar desvendar o que aconteceu com essa jovem. Obrigado, seguimos acompanhando.